Somos resistência, pode pagar um pau Somos triolo doido, somos black pau Somos a raiz, estilo original Somos todos um movimento cultural Somos resistência, pode pagar um pau Pode pagar um pau Somos triolo doido, somos black pau Pode pagar um pau Somos triolo doido, somos black pau Somos triolo doido, somos black pau Somos triolo doido, somos black pau